Muito bem, então vamos agora nos métodos para gerar o arquivo de entrada e para ler o arquivo de saída Então para gerar o arquivo de entrada eu mando a NFE cabeçalho E a primeira coisa que eu tenho que fazer é excluir o arquivo sai lá do ACBR monitor Tenho que tirar esse arquivo sai de lá Então eu instancio o arquivo aqui e chamo o método delete para ele excluir esse arquivo Depois eu crio o arquivo de entrada, para isso eu utilizo o file writer Então no file writer eu coloco lá o arquivo de entrada igual a new file writer e passo lá o arquivo ent.txt para o ACBR monitor Daí eu pego e crio um print writer, que é para eu poder conseguir escrever dentro do arquivo Eu instancio o novo print writer passando o arquivo de entrada como um parâmetro para ele Daí eu chamo o método printf do gravar arquivo aqui, do print writer O que eu coloco dentro dele? Coloco o comando NFE, criar enviar NFE, o caminho que eu quero do INI, o parâmetro do lote e lá no final o 1 que é para ele gerar o PDF Finalmente eu fecho o arquivo entrada aqui, isso acontece então no gerar arquivo entrada E na leitura do arquivo de saída? Na leitura do arquivo de saída, primeiramente eu crio, eu instancio aqui um file apontando para o SAI Daí eu faço um laço aqui, enquanto não existir esse SAI, ele vai ficar esperando Tem até uma perguntinha aqui, qual é a melhor forma de esperar que um arquivo seja criado? E se o arquivo nunca for criado, como é que eu vou tratar esse problema? Então eu tenho que esperar o monitor criar esse SAI, mas vamos dizer que o monitor nunca cria esse SAI, deu um problema no monitor Ele fechou, sei lá, aconteceu algum problema lá e o nosso servidor vai ficar num laço infinito aí Porque nunca vai existir o arquivo SAI, então a gente tem que ter uma maneira de contornar isso aqui Caso aconteça um problema com esse nosso programa externo, você vai pensar nisso e vai comentar sobre isso lá no Trello comigo, tá bom? Depois disso, ó, eu instancio aqui o arquivo INI, né, utilizando a nossa biblioteca E pego o retorno da mensagem, tá? No arquivo de saída eu tenho aqui, ó, a seção retorno e tenho a chave MSG Então, seção retorno, chave MSG É isso aqui que eu vou voltar pro usuário, ó, autorizado o uso da NFE Ou foi rejeitada a NFE, enfim, a mensagem que aparecia aí nessa chave retorno pra mim Na seção retorno, tá? Tem um exercício aqui, ó, carregue como retorno todo o conteúdo da seção retorno do arquivo SAI Tá? Então, fica um exercício pra você mandar isso aqui tudo pro usuário, tá bom? E é isso, né? Com isso, nós finalizamos essa questão aqui de transmitir a nota Utilizando o nosso servidor juntamente com o ACBR Monitor Então, vamos lá!